Anda! Olha, o sinal é assim. Faz avisar, cara. Que aí? Tá. Pois está. Acabou. Se eu mudo de lugar, se dá nota... Não percebo. Ainda tens? Queres mais? Tu gostas. Podes? Olha e os cães. Anda lá. Esquece. São os nossos, pá. Ok, pronto, pronto. Estamos aqui reunidos para unir. Estavas com as mãos assim, pá. Não, mas depois... Após demora. Mas porquê? Mas a minha reacção é a que é. Estás a ouvir, Lucas? Sim. A sua cresceu. Estou a crescer. Repete. Estás a ouvir, Lucas? Sim. A sua filha cresceu. E agora vai. Cala-te. Lucas, tu me percebes. Não interrompes-te, espera aí. Pois, ela não interrompe. Ela vai... Quando eu digo, vai... Um, dois, três. Estás a ouvir, Lucas? Não. Estás a ouvir, Lucas? Sim. A sua filha vai casar e agora vai... Vai. Vai, olha aqui! Vai a coçá-los, que ela é rica. Estás a ouvir, Lucas? Sim, sim. A sua filha cresceu e agora vai. Cala-te, Lucas. Tu não percebes nada a ver. Estás a ouvir, Lucas? Sim. A sua filha cresceu e agora vai... Está calado, Lucas. Estás a ouvir, Lucas. Vai, cala! Foi muito bausado. Está calado. Estás a ouvir? Está calado. Está calado. Cala-te. Cala-te. Com um estilho e desprezo. Vai, Adorem. E agora eu olhei para o meu dia. Pareceu o carro. Não, é aqui ao lado. Espera aí, esqueci. Não, é aqui ao lado. Estou posto a estar assim. Vai, vai, vai. Foda-se. Vai. Está? Não, não está. Estás a rir. A partida. Declama. Declama à frase. Ei, espera. Nunca és assistir ao meu casamento? É longe? Não, não é só se diga assim. Que puta merda, meu. O que é que eles vão dizer ao meu casamento? Não, é aqui ao lado. Então olha agora. Estás a ouvir, Lucas? Começa o nome. Luquinhas LOL. Estás a ouvir, Lucas? Sim. O seu filho cresceu. E agora... Ela vai... Está a calar. Mas é que tu paras, tipo... Tava ótimo o fogo. E esse cara já conseguia. O que é que é para fazer, então? Eu... Ao casais com a minha filha e pediste o tratado entre duas... Queres? Exagero. Não, não. O tratado entre... Duas famílias rivais e as galinhas. Não sei se estão a gravar. É tão... Foda-se, meu. Estava tão bonito. Ania, impediste a junção de duas famílias rivais... Duas famílias... Duas famílias rivais... De galinha... De que ano é? Mas porquê... Mas ela está... Espera aí. Espera aí. É só uma frase, mano. Mas porquê ela está atrasada? Porquê que ela se atrasou, Lucas? Porque ela... O quanto que pagues no telemóvel... Mas porquê ela está atrasada? Porque... Ela está a ser errabada pelo menos. Seria de dizer só não sei mesmo. Sim. Calma, volto a şöyle neste sim. Sim. Sim, estou a vê-lo. Estão a dizer ver...? Não doido... Agora vamos estudos filmarem ela. Faz isso! Faz cerveja, pá! Tipo, tu és calhar no pós! Vai, vai, vai! E o que é que eu digo, irmão? É isto já é um bocadinho? Sim. Estão neles aqui. Normal. Igreja para o outro lado. Olha para o outro lado. Sim, porque as pessoas sabem... Posso? Sim. Ao casar com a minha filha, impediste o tratado de paz entre duas famílias rivais de galengas.